Sabia que eu sou casado, quando se envolveu comigo Se ficasse no sapato, não tinha dado confeito Foi explana pra amiga e chegou no ouvido da minha fiel Foi, foi, me tem, barra de amante e o pau quebrou na frente do modelo Foi, minha fiel é psicopata, minha mulher é psicopata Com as putas que eu tava contendo, que eu tava contendo e tacou a mão Com as putas que eu tava contendo, que eu tava contendo e tacou a mão Com as putas que eu tava contendo, que eu tava contendo e tacou a mão Beijo Bala de Prata, Pairo Tormento do Cleucy O Pal que Dora e o Clipe que Lute Sabia que eu sou casado, quando se envolveu comigo Se ficasse no sapato, não tinha dado confeito Foi explana pra amiga e chegou no ouvido da minha fiel Foi, foi, me tem, barra de amante e o pau quebrou na frente do modelo Foi, minha fiel é psicopata, minha mulher é psicopata Com as putas que eu tava contendo, que eu tava contendo e tacou a mão E com as putas que eu tava contendo, que eu tava contendo e tacou a mão E com as putas que eu tava contendo e tacou a mão Pois se minha mulher descobrir que eu tô traindo ela Aí vai dar... DJ Matheus Rodrigo Escreveu, não leu, com a fiel o palco meu Escreveu, não leu, com a fiel o palco meu Nunca vai mexer com o presente de Deus Nunca vai mexer com o presente de Deus Escreveu, não leu, com a fiel o palco meu Desativei meu zap à toa pra ficar com ela de boa Tentei ser outra pessoa, mas ela não deu valor Vamo que vamo nessa porra que eu joguei Pare o tormento do Cleusice Beijo bala de prata Bebê, pá, esquecer que a sacretina não me chama Bebê, pá, esquecer que a sacretina não me chama Bebê, pá, esquecer que a sacretina não me ama Ela não me ama e nunca me amou Graça, graça essa cretina, olha que ponto minha vida chegou Graça essa cretina, olha que ponto minha vida chegou Que assim vou ver, já vem ciente Que é assim que agora eu tô 90% de putaria Aqui sim tem grave de qualidade 90% pro amor Quer se envolver, já vem ciente Que é assim que agora eu tô 90% pra putaria Diga até checo, é o tio 90% pra putaria 10% pro amor Temputaria, então me chama Temputaria, então me chama Vou beber, pá, esquecer que a sacretina não me ama Temputaria, então me chama Temputaria, então me chama Vou beber, pá, esquecer que a sacretina não me ama DJ Matheus Rodrigo Pejo Bala de Prata Vale o Tormento do Clue C O mais periculoso, sou cabra da peste Puto e bandido, vulgo cafajeste O tralha que não presta, mas que tu investe Nós macepsons, depois apareces Safado, teu perigo Tu gosta de bandido O amor é contigo Mas se você quer que ir Pode deixar comigo O palco e dora E o clipe que lute Tu quer me prender, mas a minha vida é clandestão Tu cê tá no Ford, mas tu não sei Tu quer me prender, mas tu não sei Tu cê tá no Ford, mas tu não sei Tem link automotivo a CD O seu canal oficial No verdade em som Automotivo Raiz DJ Matheus Rodrigo O seu CD Batendo forte na qualidade Safado, teu perigo Tu gosta de bandido O amor é contigo Mas se você quer que ir Pode deixar comigo Tu cê tá no Ford, mas tu não sai de cima Tu quer me prender, mas a minha vida é clandestão Tu cê tá no Ford, mas tu não sei Tu quer me prender, mas a minha vida é clandestão Cê tá no Ford, mas tu não sei Tu quer me prender, mas a minha vida é clandestão TTTGP da ZL Pare o tormento do Cleusi Vejou bala de prata E sem parar Depois das cinco horas E caiga a bunda e para a bunda Vim a bunda vai descendo Vai clarear Ela tá de sorriso e creio Vai ter resuminho no motel Ela tá de sorriso e creio Vai ter resuminho no motel Se não faz uma pergunta Perguntei não tem frescura Ela falou ai menor Eu quero é mais Então senta gostoso e vai Deslizando no colo do pai Ela senta gostoso e vai Deslizando no colo do pai 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 Aqui sim tem grave de qualidade DJ Matheus Rodrigo O baile ela se arrume Joga a bunda e para a bunda Vim a bunda vem jogando Sem parar Depois das cinco horas E caiga a bunda e para a bunda Vim a bunda vai descendo Vai clarear Ela tá de sorriso e creio Vai ter resuminho no motel Se não faz uma pergunta Ver ontem não tem frescura Ela falou ai menor Eu quero é mais Então senta gostoso e vai Deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Deslizando no colo do pai Hoje é Hoje é putaria com as piranha do Elipa Pego de fininho Pejo Bala de Prata Vale o Tormento Do Cleusi Cara de Patrícia Vai gostar de maloca Essa piranha que acaba com a minha vida Toma chode e pica e me dá chate Essa piranha que acaba com a minha vida Toma chode e pica e me dá chate Hoje é putaria com as piranha do Elipa Pego de fininho Tô no esporte ela gosta Bebe duas vezes já que é só na pica Chora de Patrícia vai gostar de maloca Essa piranha que acaba com a minha vida Toma chode e pica e me dá chate Essa piranha que acaba com a minha vida Toma chode e pica e me dá chate DJ Silvério Solta a putaria porra Porra Solta a putaria porra Hoje é o DJ Silvério Mulher ver essa visão Hoje é o DJ Silvério DJ Matheus Rodrigo O seu CD batendo forte na qualidade Solta a putaria porra Hoje é putaria com as piranha do Elipa Pego de fininho Pego de fininho Tô no esporte ela gosta Bebe duas vezes já que é só na pica Chora de Patrícia vai gostar de maloca Essa piranha que acaba com a minha vida Toma chode e pica e me dá chate Chata Essa piranha que acaba com a minha vida Toma chode e pica e me dá chate Chata Solta a putaria porra Porra Solta a putaria porra Hoje é o DJ Silvério Mulher ver essa visão Hoje é o DJ Silvério E o clipe que lute Pare o tormento Do Clue C Ó Zé tem que ver que cena Zé Fui com minha doidinha a cor de cota Assim parecendo um coração mano Porra mata a bunda dela Aí eu comecei a colocar a viada que cena mais linda Eu falei não mano Vou gravar um vídeo Ela falou assim comigo Não Vídeo Não O que? Altas aventuras sem sapate eu já me venciei Meu amor eu faço sacanagem Você sabe que eu coloquei Cheguei Liguei A EPP já tô na porta Só não imaginava O que? O que? O que? O que? O que? Pejou? Pejobala de Prata Aqui sentem grave de qualidade O celular na minha mão Eu botei pra gravar com o matão Com o flash ligado, o celular na mão Ela olhou e falou horde pra mim Não, bicho não 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 Puta de fria No Kipe Estrada Que picha é esse? É o lugar de Paula É o lugar de Paula Não, bicho não Puta não DJ Matheus Rodrigo Só manda ela, porra O vizinho reclama Carai, que barulho é esse? O vizinho reclama Peixou bala de prata Ela fala Bate, bate Eu acho que estamos tratando ela Pai Até que 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 O palco dora E o clipe Que lute Até que 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 Pejobala de prata Vai representando Dando costas de Desce maladeza Sobe maladeza Vai representando Dando costas de Cê doi Que tesão Que isso Tá de sacan... Que tesão Que isso Tá de sacan... Mete a boca no talento E com a língua Ela faz massa Mete a boca no talento E com a língua Canta comigo Eu vou gozar Tá quase Vou gozar Tá quase Vou gozar Toma Leite na sua face Eu vou gozar Tá quase Vou gozar Tá quase Vou gozar Toma Leite na sua face Não se assusta Senta Na piroca dura Não se assusta Senta Na piroca dura Tu não é mais nova Tu já é manga madura A tropa tá na pista Fecha a cara Só malandro A tropa tá na pista Fecha a cara Só malandro Vai me dando Aqui sim tem grave de qualidade Vai pro sangue Enquanto eu vou te sarro Vai me dando Vem me dando Vai me dando Vem me dando Escalpites Vai pro sangue Enquanto eu vou te sarro Princesa é sempre bem-vinda Brota meu amor Chuquinha é sempre bem-vinda Brota meu amor Nada mudou Papagaio é o setor 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 Padabum Tô cheio de tesão no pau Doido parra Me com seu cu Poder bum Padabum Poder bum Padabum Tô cheio de tesão no pau Doido parra Me com seu cu Putaria brava É com nós mesmo Fala Porra Mais ou menos Oito Fala Mais ou menos Oito Oito Os convites Foi por sangue Vejo bala de prata Parra Palio tormento Do Clusy No Brasil Rio 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 DJ Matheus Rodrigo Beijo Bala de Prata Vale o Tormento do Cleusi O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute O Pau que Dora e o Clipe que Lute Então toma, jadão, já que tu pediu vai tomar Bebezinha, bebezinha, bebezinha O bailão da aguinha Então toma, jadão, já que tu pediu vai tomar Bebezinha, bebezinha O bailão da aguinha Bebezinha Eu trombei ela no singa, ela tá mogatona Eu trombei ela na ruinha, ela tá mogatona Arrastei ela pro combate, só foi pentada nessa cavalona Arrastei ela pro combate, só foi pentada nessa cavalona Bebezinha, do bailão da aguinha Bebezinha, toma pentada na sobra Bebezinha, do bailão da aguinha Bebezinha, toma, jadão, já que tu pediu vai tomar Bebezinha, do bailão da aguinha Então toma, jadão, já que tu pediu vai tomar Bebezinha, do bailão da aguinha Bebezinha, toma, jadão, já que tu pediu vai tomar Baile porra, nem tenta copiar, DJ Tendinho, terror dos baile Tendinho e Matheus Rodrigo, o seu CD, batendo forte na qualidade Terror dos baile Bebezinha Vamos entupar você, Tendinho, Tendinho, Tendinho Agora vamos entupar você, Tendinho, Tendinho Tendinho Junta tudo e fada dos manés Agora vamos entupar você, Tendinho, Tendinho Agora vamos entupar você, Tendinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.